Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal pra você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Chevrolet Equinox Esse que é a versão Premier modelo 24, tá? Temos uma resídua no início do chassi E vocês já sabem que é o modelo 24, nós já gravamos o modelo 23, né? E aqui gravamos o modelo 24, que posso falar alguma coisa pra vocês? Galera, não vi mudança, tá? Mas enfim, e eu vou trazer, aliás, eu acho que a mudança, né? Que no modelo 23, salvo engano, eu não trouxe os valores pra vocês referente aí a ProTural, CNPJ, né? Taxista, PCD e pessoal físico Pessoal físico com certeza eu devo ter colocado no vídeo, mas eu acho que esses demais que eu falei, não coloquei E obviamente, né? Eu vou trazer pra vocês um número de informação possível em relação aos itens de série Tá bom? Então sem muita informação, inclusive, detalhe, eu desafio você a ficar até o final do vídeo, né? Que é o momento onde eu vou falar aí em relação aos valores ofertados pra esse carro Então sem muita informação, vamos lá, tá? Bom, a grade principal desse rapazão aí, ó Se você curte cromado, toma ele cromado, tá bom? Inclusive, ó, esse carro ele vem com os adesivos aqui, né? Tá com a cola do adesivo ainda, tá? Detalhes no preto brilhante também Então tem preto brilhante junto com cromado A gravatinha aqui, a gravatinha amarela Sensor de estacionamento dianteiro Como você pode perceber Abaixo, preto fosco O conjunto ótico Eles são com máscaras escurecidas Detalhes também A iluminação aqui abaixo também Pegando um pouco de cromado Mais sensor aqui também E aqui, a frente aí Desse rapazão que ficou muito Bom, você vai encontrar ainda Sensor no para-brisa A capa do retrovisor é na cor da carroceria Com repetidores de setas Nomezinho Equinox em cromado As máscara antes é um misto aí, né? Cromado aqui em cima E da carroceria do carro também aqui do lado Vidros com coloração verde Detalhes também Um apliquezinho cromado Que começa aqui o da coluna A E vai literalmente até a coluna C Bem legal As colunas de portas Elas vêm no preto brilhante E aqui Ele é até como se fosse um vidro, tá? Pintado na cor preta, digamos assim As barras multidinais Então temos as barras multidinais Inclusive Ela vem aí Com duas cores, né? Um aço escovado E um preto fosso também E aqui você vai encontrar Teto solar panorâmico Detalhezinho à parte, né? Eu acho bem bacana Vocês que estão mais antigos Vocês sabem que eu curto carro com teto solar Detalhes também no preto brilhante Um aerofólio bem bacana Tá? O brake light A antena de teto Ela é do tipo palito Temos aqui o desembaraçador do vinho traseiro O limpador como já é de praxe A gravatinha amarela Câmera de ré E como eu disse É que não é o seu motor turbo Tá? AWD Premier Tem um sensor de estacionamento também traseiro Como você pode perceber E detalhes do para-choque abaixo também É em cromado Tá? Bom, panorama geral do carro feito Agora É hora de a gente começar a falar O que esse rapaz oferece Pegar aqui um espaçozinho aqui Fica bacana aqui Então olha só Bem próximo da oficina também Tá, pessoal? Então Isso considera essa questão dos barulhos Vamos lá em relação A dimensão, né? O que diz respeito ao comprimento Um carro com 4,652mm Largura 1,843mm Entre eixos 2,725mm Altura 1,697mm O peso dessa carinha 1,675kg Ângulo de entrada 14,8 graus Saída 23,2 E ângulo central 16,5 O vão livre Que é esse espaçozinho aqui Vão ser de redondos 160mm Que corresponde aí A 16cm Tá bom? Sobre suspensão Na dianteira Independente de McPherson Na traseira ação Independente de multibraço Ambos com bolas helicoidal Jogo de rodas Vamos lá Olha só No que diz respeito Às rodas Nós temos rodas aqui No bicolor Né? Que é bem bacana Então nós temos aqui Um diamantado Junto com grafite Bem legal essa questão Na dianteira Você encontra Freios a discos Ventilados Vai com os Discos ventilados As partilhas Também bem bacana Ah! O pneu aqui É o Hancock E as medidas 2, 3, 5 2, 3, 5 50 e 19 Então são pneus E rodas aí Aro 19 Já na traseira Também são freios A discos também Porém são discos sonhos Certinho? Bom E aí óbvio Vai ter toda a questão Do ABS A questão de Configuração Né? Equipe de frenagem Como tudo A maioria dos carros Já tem Bom Sobre itens de série É um carro que vai contar Com 6 airbags Alarmamento de fruto perimento Controle de tração de estabilidade Faróis em led Com regulagem de altura Controle automático de descida Alerta de colisão frontal Alerta de tráfico cruzado Monitoramento de pressão dos pneus Assistente de partida em rampa Alerta de ponto cego Alerta de manço de faixas Assistente de permanência em faixa Freonagem automática de emergência Chamada de assistência de emergência E pegando aqui Um outro ângulo Pra vocês Vamos lá Você vai ter aqui ainda Chamada de assistência de emergência Assistente de recuperação veicular Vetorização de torque Tração integral Arracuracionado de duas zonas Assistente de estacionamento Semi-automático Inclusive os sensores Ficam aqui nas laterais Cadê aqui? Ficam aqui Na frente Na lateral Aqui E aquele que literalmente Estava aqui também Que eu acabei Moscando Aqui Fazem parte do sistema De estacionamento Semi-autônomo Você vai encontrar A análise do volante De altura e profundidade Controle automático De velocidade Freio de estacionamento elétrico Esse carro vai contar Com o GPS embarcado Espelhamento de tela do celular Carregador de celular Por indução Roteador Wi-Fi Som assinado Termos são bulls aqui E comandos e informações Do veículo Através De aplicativo Bom pessoal Vamos lá Em relação A conjunto ósico Conjunto ósico Como foi pra você Agora há pouco Conjunto ósico Em full LED Conjunto ósico Massas escurecidas E projetores ósicos Em LED Aqui abaixo Não está funcionando Por conta que o carro Está no modo Transporte Aqui a imagem Que você tem referente Conjunto ósico Todo em funcionamento Bem bacana Os repetidores De setas também Em LED Nos outro visores E você vai encontrar A assinatura Das lanternas traseiras Também Com massas escurecidas Também Em LED Que é bem bacana E a iluminação De placa também Com cinco Lampas amarelas E aqui a imagem Que você tem referente É o conjunto Das lanternas traseiras Em funcionamento Desse Chevrolet Que é o nosso Premier modelo 24 Bom Vamos só desligar Aqui essa parte Interna do carro E aí eu quero mostrar Pra você Toda a parte Referente Deixa eu desligar Toda a parte Aqui Você está até Pegando aí Um preview Review Uma prévia Da parte Interna do carro Bom Sobre o porta-malas Ele tem tampa Motorizada Como você pode perceber Que é bem bacana Nessa questão E aí Olha só Você vai encontrar Banco Bipartido Banco Bipartido Temos iluminação De LED Interna Também Que é bem bacana Sobre A questão Do tapete Do 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 Estepe Você vai encontrar Aqui o estepe Ele é do tipo Temporário Você tem Os Ganchinhos de amarração Também Tomadinha 12 volts Também Inclusive você encontra Aqui também Olha só A questão do Tampão Ele é daquele tipo Que ele faz retrátil E o legal Que ele é Em couro Sobre a questão De espaço interno Aqui De tampa De Porta-malas Você vai ter aqui Aproximadamente 468 litros De porta-malas Com 425 quilos De carga ruxa Tá bom Não temos nada Referente A questão Do Antissequestra Antissequestra E aqui A imagem Que você vai ter Referente A Exer F9 Bom Para você Que chegou Até essa parte Do vídeo Vamos falar Sobre o conjunto Mecânico A gente já percebe De cara A gente vai contar Comanda acústica Toda a parte Do cofre Do carro Também Que é bem bacana E que você vai ter Um motor Ecotec LFV Tá o código Do motor 1.5 turbo Esse carro É um carro Apenas a gasolina Não é um carro Flex E também Não é um carro Diesel Ou seja É um carro A gasolina Alimentação Injeção direta Comando de válvula Duplo no cabeçote Variação de comando De missão E escape Acionamento do comando Corrente E acionamento remoto Do motor também Ou seja Você pode acionar Esse motor Através do controle Do carro Ah uma coisa Que eu esqueci de falar Pessoal A cor desse carro É o prata shark Você pode perceber Ele é um prata Bem diferenciado Bem bacana Bom É um carro Com 4 cilindros São 172 Cavalos de potência 27.8 De torque Seu 0 a 100 Aproximadamente 9.2 segundos Sua velocidade máxima Podendo chegar Os seus 196 km por hora Tração integral Sob demanda E temos o câmbio Aqui O código do câmbio Vai ser o 6T40 É um câmbio automático Com conversor de torque Como disse Para você agora há pouco Esse carro é um carro Apenas a gasolina Então a média Na cidade De um C de 9 Redondinho Na cidade E na rodovia Na gasolina Também Obviamente 10.8 Tanque de combustível 58 litros A portinhola Deixa eu ver Se eu acho A portinhola Aqui achei A portinhola Fica aqui Tá Do lado Do motorista A direção Direção elétrica E aqui A imagem Que você vai encontrar Referente A esse Chevrolet Aqui na Com a tampa Do capô aberto Mas agora sim O momento É guardado Por todos vocês Escreio eu É quanto Que custa Essa joia Lembrando que Nós estamos gravando Esse carro Já Uma das nossas Primeiras gravações Do mês de janeiro Então Pode ser que você Esteja procurando Por esse carro No futuro E os valores Podem estar alterados Então sugiro que você Entre em contato Com o pessoal Da Auto Chevrolet Aqui a pessoa Que nos ajudou Aqui em relação Hoje a questão De valores Desse carro Foi o Marcelo Rocha Então procure O Marcelo Rocha Aqui na Auto Chevrolet De Uberaba Tá bom Bom Valor para a pessoa física Esse carro hoje Está saindo por cento Quarenta e nove mil Seiscentos e cinquenta Para a Produtor Rural Duzentos e vinte e sete mil E cento e oitenta e dois Para a CNPJ Cento e vinte e dois mil E cento e oitenta e nove E infelizmente Não temos os valores Ofertados Para esse carro Em relação a PCD E obviamente Para a taxista Tá bom Deixa aqui embaixo Nos comentários Para eu saber O que você achara Em relação Aos valores ofertados Para esse rapaz E se realmente Vale ou se não vale É branco Se você chegou até aqui Não é inscrito no canal Se inscreve no nosso canal Ative o sininho Para as notificações Deixe o seu like E seus comentários Em relação a tudo Que você viu Nesse vídeo Até esse momento Bom, já pessoal Para você chegar Nessa parte do vídeo Vamos esperar-nos juntos Eu e você A questão do A questão de acabamento E espaço interno Desse rapazão aqui E olha só Aqui o revestimento Ele é no plástico duro Porém, ó Como começa essa parte aqui Vem até As partes das costuras Até essa parte aqui Tudo revestido em couro No mais Tudo plástico duro A massa Ela é um metalzinho Literalmente É um cromado Os quatro vídeos São elétricos E temos aqui Neném preto Tá, pessoal Que você está mais Com grafite E a gente percebe Até pela pigmentação Da tinta Ficou bem bacana Bom, os bancos Investidos em couro Micro sintético Como você me falou Para vocês No encosto Temos couro perfurado E no assento Também Isofix Inclusive Nos dois bancos Sinto do tipo Três pontos Três encostos De cabeça Terceiro Telespondidinho Temos um apoio De braço Com dois porta-poupes Também Que é bem bacana E galera É o seguinte Se Agora há pouco Que eu gravei Um Chevrolet Track Que disse que dava Para viajar De boa Passa aqui atrás Imagina aqui Então Tranquilão Fotou só As telinhas Para colocar aqui As telinhas Para poder assistir Um filme Na viagem Olha só Tem porta Revista Atrás dos dois bancos Tem umas tomadas USB E aqui Você tem uma tomada De 12 volts Dústria de ventilação Para os ocupantes Do banco traseiro Tento solar panorando Tá bem bacana Também essa questão Dústria de ventilação Aqui atrás E alças PQPs Uma Duas Três Quatro Nós temos uma Outra aqui Tá Bom Vamos agora ver A questão Do acabamento Da porta dianteira Espero que venha Não É plástico O P3QV1 Soft Tote Mas não veio Então literalmente O mesmo acabamento Que você viu lá Em relação ao revestimento No couro No couro sintético É o mesmo Que você vai ver Aqui na porta da frente Porém nós temos aqui Toda a questão Da abertura dos vidros A questão também De regular Os retrovisores externos O bloqueio do vidro traseiro O ajuste Pessoal Isso aqui é bem interessante Nós temos aqui Você pode escolher A abertura A inclinação máxima Da tampa Do porta mouse Porque ela é motorizada Então você gira aqui Você pode colocar o máximo Pode colocar aqui Na metade E não abrir No caso Fica bloqueado Aqui é bem interessante Também porque você tem A parte de memorização Memorização dos bancos Então os bancos Eles são regulados De forma eletricamente Então você coloca aqui Comandos diversos aqui Olha só Relacionado ao conjunto óptico A abertura do capô do carro A ajuste do volante Também E Agora nós vamos embarcar Gente Com o barulho do ar-condicionado Aqui incomoda Misericórdia Mas vamos lá Bom Nós temos aqui A questão do volante Volante com revestimento em couro Não tem pedal shift Tá pessoal Não tem Mas temos aqui Uns comandos Da ultimedia Que você tem Aqui dos dois lados Tá bom Volante com multifunções Alavanca referente A luz atrozbaixo Das setas E aqui mais uma outra Alavanca referente Ao limpador de para-brisa E do vidro traseiro Apoio de braço Pai Aqui é gigante Tá Ele não vem pra frente Mas olha o tamanho da criança Tá E Você tem um senhor De um porto-objeto Aqui atrás Aqui embaixo Essa partezinha Ela sai Aqui deve ser Aqui é iluminação Na verdade Tá bom A chave do carro É essa aqui Agora eu consegui A chave de fato Do carro Não é a chave reserva A chave de verdade é essa aqui E aqui pode ser o local Onde vai ficar a chave mesmo Tá Feito de estacionamento eletrônico Você tem a questão Dos dois porta-copos Carregador por indução Desligamento do sensor De estacionamento O questão do 4x4 E ajuste de descida Toda parte do comando Aqui referente Que é o ar condicionado É um ar de duas De duas zonas Como vocês já souberam Agora há pouco Revestimento aqui Em couro também Aqui também Aqui vai ser plástico Aqui Aqui é como se fosse Um soft tote Gente Não é aquele Não é aquele Plástico comum É um material diferenciado O canal central Tá Aqui também O revestimento em couro Também Toda essa parte também Que tem o revestimento Em couro Vamos ver se O porta-luva Daquele que desce Bem macio Mas aqui é tudo Plástico também Tá O que mais, Christian? Vamos ligar o carro? Vamos ligar o carro A chave tá aqui Pé no freio Agnição Vamos lá Boa Então nós estamos aqui Em relação Ao Deixa eu só diminuir aqui A velocidade Do vento Pronto Perfeito Estamos aqui O painel do carro Ele não tem um painel digital Como vocês podem perceber Tem apenas um pequeno Deixa eu desligar também Aqui o som Baixar o volume E já perceberam aqui Modo Cadê? Deixa eu puxar o som aqui Modo transporte ligado Então você já sabe Que tem algumas coisas Que não vão estar funcionando No carro Isso aqui é até Para a própria segurança Da concessionária Então RPM Medidor de combustível Líquido de arrefecimento E aqui a questão Do velocímetro do carro Tá bom? O que mais, Christian? Bom A multimídia Então deixa eu botar um ok aqui Continuar Vamos dar uma explorada Então temos a questão de usuários Áudio Comando A questão do bluetooth Tanto para você poder ouvir música E também atender os seus telefonemas Também por aqui É para o carpeiro Android alto Ombro sem fio Conexão Wi-Fi Navegação GPS Aqui você vai ter GPS embarcado Tá? Que é bem bacana também Essa questão Voltando aqui Vamos lá em Deixa eu ver O que nós temos aqui Aplicativos também Então creio eu Que são todos É Não tem Como eu falei Tá bloqueado Gente É complicado você A gente ter acesso A todas as informações Mas olha que bacana Você pode ter que ouvir sua música E aqui do lado Você pode ter aí a questão Do GPS também junto Bom O ar Ele é de duas zonas Então você inclusive Você pode perceber aqui Você Ah Escreve tanto por aqui Como você por aqui por cima também Estou alterando lá Estou vendo 24, 25, 21, 20 Então você tem a questão Da temperatura também Que é bem bacana A iluminação interna Vão ser Olha que bacana De LED Temos um porta óculos aqui Também Legal E você vai ter Deixa eu ver se eu consigo mostrar Tá fechado Não Aqui eu consegui A gente pode afastar Isso aqui pra cá Pro cantinho E aqui temos também Um espelho Olha só O espelho Só que tem uma película Tá gente Nesse espelho Com as iluminações Também que vem bacana Aqui é do patrão Filhão Se no patrão tem Num carro desse Com certeza A patroa vai ter Tá Ah e aqui É como se fosse Um estofadozinho Tá Aqui também Você vai encontrar Também espelho E a questão Da iluminação No quebra-sol No porta-luvas Tem iluminação Deixa eu ver Não, não tem Tá Não tem iluminação Aqui no porta-luvas Será que eu consigo abrir O Aqui ó A redinha Segura E aí ele vai até o final Já tem que segurar Certo Então O teto solar panorâmico E ele não vai abrir pessoal Porque eu já tentei abrir Não consegui abrir agora há pouco Tá bom Bom E aqui a imagem que você vai ter Referente a parte interna Desse carro como um todo Ah Esqueci de uma coisa Temos ó Entrada pra cartão Deixa eu puxar o zoom pra vocês Entrada de cartão USB do padrão Antigo Do padrão Novo Do antigo Auxiliar E tomagem 12V E Temos também Carregador pra indução Agora Queridos Aqui a imagem que você vai ter Referente a parte interna Desse carro como um todo Tamo junto E aguardo você Para o próximo vídeo no canal Bom pessoal Eu vou ser mais um vídeo por aqui Se você interessou por esse modelo Ou qualquer modelo Da linha Chevrolet Tá As informações da Auto Chevrolet de Uberaba Você vai encontrar na descrição Abaixo desse vídeo Tá Bom Se inscreva se você não for inscrito no canal Ative o sininho para as notificações Deixe seu like e seus comentários Inclusive em relação Ao que você achou Em relação A esse modelo E os valores ofertados Pra eles também Certo Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um grande abraço Um grande abraço